Que uma forte chuva que atingiu a cidade de Nassipe Raidã, nessa quinta-feira, alagou ruas e casas. Não houve registro de feridos. Olha só, e é pra todo lado, né, Jarão? A gente tá vendo aqui, são muitas cidades que a gente tá falando desde o início dessa semana, né? Olha lá, vai levando tudo, vai levando árvore, ó. Olha, Nassipe Raidã. Não, e a água, quando ela pega esse volume aí, amigão? É, nada para. Ah, aquela ponte ali de concreto, vai embora. Vai, leva tudo. Força para a turma de Nassipe Raidã, conheço lá. Cidade gostosa.